Meu povo, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar a respeito do iOS 17.4.1 no iPhone XR. É muito importante que você deixe o seu feedback aí nos comentários, tá? Como eu sempre falo, não sou o dono da verdade, então, quanto mais pessoas deixaram o feedback nos comentários aí, mais vai agregar o canal, mais vai ajudar pessoas também que tem modelos de iPhone diferente do meu, tá? Não tenho conseguido responder os comentários há um bom tempo, justamente porque estou com uma filha de um ano e meio, nasceu uma outra faz 30 dias, então a vida está muito corrida, mas eu creio que em breve vai voltar ao normal. Estou abrindo caixinhas de perguntas no Instagram lá, tá? Me segue no Instagram. O link está na descrição, quem sabe nós conseguimos nos aproximar mais lá no Instagram. Então está aqui, iOS 17.4.1, não é a versão final 237, né? É a 236. A 237 a Apple liberou somente para atualizar via iTunes, né? É Macbook ou PC, por que? Não sei. Mas, enfim, não sei se vou atualizar para 237. Se eu atualizar, vou avisar aqui no canal, tá certo? Então, é aqui. Peguei esse aparelho aí esta semana, tá? Para fazer alguns testes há muito tempo que eu não pego um iPhone XR e eu queria ver como é que ele está atualmente. Então, baixei todos os aplicativos, pelo menos os que eu mais uso aqui, né? Que é as redes sociais, o Instagram, tá? O LX, Facebook, que eu uso para compra e venda, YouTube e etc. No geral, você vê que ele está abrindo tudo normalmente, tá? Sem nenhum tipo de problema, salvo, salvo que em alguns momentos ele dá algumas engasgadas. Não é nada assim de outro mundo, mas você percebe que ele dá algumas engasgadas em alguns momentos. E eu vou dizer para você, não é nem tanto por conta do iOS. É porque está chegando o tempo dele, né? É um aparelho que você pode considerar antigo. Se eu não me engano, não me falha a memória, ele é um aparelho de 2018. Tem um processador legal, só que, enfim, gente, as coisas evoluem. Elas vão evoluindo, os arquivos vão ficando mais pesados. E aí é normal que aparelhos, pode-se dizer assim, mais antigos. Eles vão devagarzinho sentindo o reflexo do tempo, tá, gente? Então, assim, em alguns momentos, como eu falei, você percebe que ele dá algumas engasgadas. Entra lá no Instagram e já deixa a sua pergunta, a sua dúvida. Mas, no mais, ele é um aparelho usável, muito legal para o dia a dia, sabe? Como eu disse, quem sabe essas coisas que eu percebo, essas engasgadas, talvez é uma coisa que o usuário comum nem perceba. Estava aqui porque eu acabei de chegar em casa. Então, nesse tempo todo de bateria, eu fiquei mais ou menos, tipo, umas 5 horas usando o 5G, tá? Isso tem que ser levado em conta. Fora, sim, alguns engasgos, alguns momentos, assim, como eu disse no mais, é tudo funcionando legal. As conexões, as notificações, tudo perfeito. Isso, derruba o tripé. Tudo muito perfeito. As notificações, tudo muito legal. Eu só achei, eu acho que isso até por conta do tempo de uso dele, né? É, como eu falei, 2018, ele esquenta, assim, um pouquinho acima da normalidade, tá? Você começou a usar um pouco mais, você percebe, assim, que a tendência dele já é, assim, esquentar bastante, tá? É, quanto a bateria, nós temos que considerar isto aqui, ó, por exemplo, ó, por exemplo, né? A saúde da bateria, olha só, a saúde da bateria já está em 80%, então, isso tem que ser considerável, tá? É uma bateria original do aparelho. Porém, é assim, o teste não é um teste tão pesado assim, tá? O que que eu usei mais aqui, ó? Instagram, em primeiro lugar, usando os stories ali, vendo stories, né? E depois aqui nós temos o Facebook, tá? Em segundo lugar. Aí temos o YouTube em terceiro, aí o LX, tela bloqueada, Messenger e o widget do tempo, tá? Que é este aqui. E aí, o que eu consegui fazer, tá? Tem só um minuto da carga passada, tá? Aqui eu tirei ele da tomada, 22 horas e 43 minutos, tá? Ficou no stand-by, que não está muito legal, tá? Caiu bem aqui no stand-by. E aí eu consegui um total de 4 horas e 17 minutos. Tirando o 1 minuto da carga passada, eu consegui aí 4 horas e 17 minutos de tela. E eu tenho ainda 12% de bateria. Lembrando que a saúde da bateria está em 80%. Talvez, talvez, com muita luta aí, quem sabe eu conseguiria chegar em 5 horas de tela usando esse restante do tempo aí no Wi-Fi ou esse restando da bateria, tá? Assim, cara, e meio em dúvida, quem sabe, talvez aí chegaria a 5 horas de tela considerando 80% da saúde da bateria. Assim, dizer que é o melhor tempo do mundo não é. Mas, assim, o que pesa um pouco mais é a questão de alguns engasgos que já está dando, assim. E o superaquecimento, eu acho, assim, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Se colocar o iOS 18 nesse aparelho, aí você pode abrir aí, ó. Pode contar os 7 palmos aí, porque, de fato, vai ficar muito pesado para o aparelho mesmo, tá? Mas, quem sabe, esse problema seja só nesse iPhone. Por isso que eu falo, você que tem 10R, deixa o feedback nos comentários. Você que tem outros aparelhos, tá? Então, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me fala como é que está no seu aparelho. Em regra geral, eu vou dizer aqui que médio, tá bom? Nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.